Agora é o meu segundo dia de Beto Carreira Peguei chuva Mas ainda vou nos frinquedos Agora eu vou na Rafa Capete Vamos nesse frinquedo Vou na Rafa Capete Agora eu vou na Rafa Capete Vá um pouquinho mais Quando vai no Rafa Capete Vá um pouquinho mais Não é um pouquinho mais A vim para o Rafa Eu estou aqui no barco O que será que vai ser? Vamos ver o que vai ser Wow, olha lá A fábrica do chocolate Yeah, um, S.E.O. Open Wow Wow, um, um Um, um Um, um Está a chão da câmera, chão da câmera Chão, chão Olha Olha Está bem Você pode vir Olha Luz, isso é muito legal Olha Tá Legal Legal Que legal Que lindo Que lindo Estou bem Uau, olha o olho! Uau, olha o olho! Uau! Olha lá! Uau, olha a banda! E o que é o meu marido? E o meu marido? A língua do risco do coração O meu marido é perigo E o meu marido é perigo Tu é consciente Você vai achar a sua E a sua casa E a sua casa E a sua casa E a sua casa Você pode me mostrar E a sua casa E a sua casa Será Viu? Sorria para a foto Nesta montanha É o meu coração Apenas juntos Apenas juntos Apenas juntos Mas ainda tem Viu? O animal é lá Uau 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 Que delicia Agora vamos sair afora Apenas pouca Uau Apenas pouca Não quente Apenas pouca Apenas pouca Apenas pouca Apenas pouca Música Chegamos.